A Sheila Cardoso tá lá ao vivo na Marejada pra contar pra gente a programação de hoje, véspera de feriado, já tá combinado que eu e a Sheila vamos pra lá às 6 horas da tarde e tem atrações que vão, ó, entrar ao longo da madrugada hoje, né Sheila? Boa tarde! É isso mesmo, Cristina Ramírez! Hoje a festa começa às 7 horas da noite e só termina de madrugada, em virtude, é claro, do feriado de amanhã, né? Feriado de Nossa Senhora Aparecida, feriado Dia das Crianças também, né? Todo mundo tá de folga amanhã, então hoje é a noite especial pra curtir a Marejada e curtir todas as atrações que tem por aqui de graça, de uma forma assim, sem se preocupar com o dia de amanhã de ter que acordar cedo, né Cris? E pro pessoal que está nos acompanhando, quer saber a programação de hoje? Gente, no Centro Eventos, aqui no Pavilhão Gastronomia, nós teremos às 7h15 da noite a apresentação do grupo de dança Millennium. Já às 8h15, a animação fica por conta do MPB Trio Acústico. No repertório, uma seleção das músicas de Bossa Nova, Samba e Rock. Tudo que você gosta, Cristina Ramírez. Já às 10h30 da noite, tem a apresentação da banda S.A. com música dos anos 70, 60, pop rock, dance music também. Já aqui do outro lado, no Pavilhão da Sardinha, onde vende aquela sardinha na brasa espertíssima, a gente tem às 7h da noite a apresentação da banda da Marejada. Às 8h, banda Legião Gaúcha, com muita música gaúcha, nós duas que adoramos, né? Então vamos nos dar super bem hoje por aqui, Cris. E às 11h15 da noite, tem também Carol Renz, que encerra as apresentações com pop sertanejo. Mas a gente vai dar uma passeadinha por aqui agora, Cris, porque no bloco passado nós vimos uma receita de um bacalhau português, não é mesmo? E olha só, a gente tá entrando no Pavilhão da Tasca Portuguesa, onde hoje à noite tem música com a Célia Pedro, que é o fado português, né? Esse espaço aqui ficou muito aconchegante, muito bonito. E olha só a visão que a gente tem do nosso rio aqui, gente. Gente, que coisa mais maravilhosa. Eu particularmente adorei esse espaço, Cris, e hoje eu vim combinando com a decoração aqui do espaço pra conversar, sabe com quem? Com essa pessoa aqui querida demais, que eu adorei, que é a Dona Marli. Dona Marli, a senhora preparou mais um bacalhau pra gente. Vamos colocar aqui em cima da mesa pro pessoal que está nos acompanhando pra verificar que bacalhau é esse. A senhora ensinou hoje uma caldeirada de bacalhau e esse que a senhora trouxe agora é o quê, Dona Marli? Boa tarde. Boa tarde. E esse é o bacalhau aos murros. Como que é feito esse prato, Dona Marli? Já tem bacalhau, tem batata? Sim, tem o bacalhau, né? Já tá grilhado. As batatas aos murros também já estão junto, grilhado, com a cebola no azedinho de oliva. Hum, olha só, Cris, que o aroma está muito bom aqui. Ô, Dona Marli, a senhora pode servir um pouquinho aqui pra eu experimentar e ver se seu bacalhau tá bom mesmo? Enquanto isso, Cris, a gente vai fazendo convite pro pessoal vir aqui pra Marejada, prestigiar hoje à noite e amanhã também tem uma programação extensa, tem muitas apresentações, uma programação variada. Amanhã tem show de samba, pra quem gosta de samba. Tem apresentação do grupo de dança Millennium também, tem do boi de mamão. São várias apresentações culturais, todas de graça, a entrada é de graça. Vale lembrar, Cris, que além dos pavilhões aqui e das apresentações culturais, a gente tem também no pavilhão da gastronomia, que é o do Centro Eventos, no andar de cima, uma feira de artesanato maravilhoso, com vários artesanatos, né, aqui das artesãs da nossa cidade. Pra finalizar, Cris, olha só, eu vou experimentar aqui um pouquinho do bacalhau que a dona Marli fez pra gente. Uma batatinha. Delícia, como sempre, dona Marli. Convida todo mundo pra vir aqui pra Marejada? Olha, podem vir que temos bacalhau suficiente até o final da festa no dia do domingo. Venham, tá maravilhoso. Estamos esperando. Estamos esperando vocês. E a gente comprova que as receitas aqui, Cris, estão muito gostosas e hoje à noite, como você já falou, né, a gente vem pra cá. É isso mesmo. Boa tarde, dona Marli. Boa tarde, Sheila. Não precisa esperar até hoje à noite, não. Pode trazer esse bacalhau aí da dona Marli pra cá, que a gente já dá um jeitinho nele. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.